O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que novos pacientes em tratamento contra HIV e AIDS receberão medicamentos diferentes dos que estão disponíveis hoje. A pasta calcula que cerca de 100 mil pacientes iniciem o tratamento contra a doença usando o novo medicamento a partir de 2017. Homens da Força Nacional e das Forças Armadas vão reforçar o esquema de segurança em 11 cidades do estado do Rio de Janeiro nas eleições do próximo domingo. Além da cidade do Rio, os agentes também estarão em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, São Gonçalo, Belfor Roxo, Campos, Macaé, Magé, Queimados e Japeri. Os servidores do estado do Rio de Janeiro, que por conta de atrasos em seus salários atrasaram o pagamento de empréstimos consignados, não poderão ter mais os seus nomes negativados por bancos e financeiras parceiras do estado. Porém, os servidores que já estavam no SPC e Serasa, antes dos atrasos, não terão seus nomes retirados das listas. Desde 2011, apoiando a revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, o Arte Rua chega na sua sexta edição nesta quinta-feira, sendo recebida pelo bairro Santo Cristo. O novo galpão, que será o espaço principal do evento, tem o dobro do tamanho do utilizado em 2015. São 7.500 metros quadrados, além de 10 galerias de artes, shows e festa. Toda a programação é gratuita. Tchau! Tchau! Tchau!